Semana decisiva para a equipe do Botafogo, tem jogo importantíssimo nesse domingo, às 11 horas da manhã aqui no Estádio Santa Cruz, diante da Aparecidense. Por isso, foco, concentração, é final, é decisão e muita atenção no adversário do Pantera. Essas foram as principais palavras e frases ouvidas aqui no Estádio Santa Cruz. Confira agora como é que foi o resumo da semana da equipe do Tricolor. O elenco botafoguense retornou aos treinamentos na tarde dessa terça-feira, quando realizou uma atividade na academia e no campo de apoio. Na representação, Salatiel falou sobre o seu primeiro gol marcado e também pediu pés no chão para a reta decisiva da Série C. Cara, a gente sabe que essa vitória foi muito importante para a gente e domingo que vem temos um jogo muito importante. Sim, se a gente conseguir a vitória, a gente está dando mais um grande passo, sim. Mas existe combinação de resultados e a gente tem que fazer a nossa parte em casa. Quanto ao gol, é bom fazer gol, né? O centroavante estão fazendo gol, isso aí não tem nem dúvida. Fiquei muito feliz, mas eu fiquei mais contente ainda, fui com a vitória do time. Na quarta-feira, o treino ocorreu no Estádio Santa Cruz e também na academia. Um dia depois, o elenco se dividiu. Dezoito jogadores, incluindo cinco da base, viajaram para enfrentar o São Caetano, enquanto os demais treinaram no campo de apoio, visando o jogo diante da Aparecidense. Na sexta-feira, Paulo Baier comandou nova atividade no Estádio Santa Cruz. Capitão do Tricolor, Felipe Souto, comentou sobre o atual momento da equipe e também pediu pés no chão e foco na decisão. Eu creio que trata-se de uma decisão, é algo que todos nós planejávamos ao longo da temporada e graças a Deus está acontecendo neste momento decisivo. Disputar jogos assim é muito bom para o atleta, é muito bom para a torcida, para o ambiente, para a própria imprensa. E nós sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, porque foi uma equipe que nos venceu aqui em casa e também foi a equipe que nós vencemos na última partida. Há muita coisa em jogo, há um grande passo para o nosso objetivo principal, que é o acesso. E também há a questão de eles estarem jogando a última chance, né? Se eles não ganharem, praticamente dão adeus à competição. Então, nós sabemos da importância, mas também sabemos da nossa competência e do que precisamos fazer para vencer o jogo. A preparação foi encerrada neste sábado, quando os atletas realizaram um treino sobre o comando de Paulo Baier. Agora é esperar a hora do jogo, encher o Estádio Santa Cruz e jogar junto com os nossos atletas. Seguimos em busca do nosso objetivo.